Higuaín, autor do gol da Argentina, já passou o Di Maria, a bola pro Messi, pro Di Maria, Messi chutou e gol! Gol! É do melhor do mundo para a Argentina! Lionel Messi! Ele e Di Maria chegaram juntos, mas o Messi tem mais moral, é o melhor jogador do mundo, chegou batendo com a canhota no canto sem a menor chance para o goleiro bravo! A Argentina com 25 minutos de jogo, abre 2 a 0 e o Higuaín agora retribuiu a gentileza, né? Queria o passe ali para o Di Maria, mas o Messi apareceu e para evitar maiores problemas, claro que o Di Maria também teria uma grande chance de fazer o gol, né? Mas o Messi foi mais rápido e mandou a bola para a rede! Argentina 2, Lionel Messi, Chile 0!